Esta família é muito unida E também muito alistada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão E raça, e raça, e raça, e raça, e eu também Toda família também quero te rastrar Catuca pai, catuca pai, catuca pai Mira, eu também sou da família, também quero catuca Catuca pai, pai Mira, eu também sou da família, também quero catuca